Últimos preparativos para iniciar o primeiro Agora é Festa deste ano. Palco montado, equipe do grupo Ramã Neves afinando os últimos detalhes, equipe do SAMU, a polícia preparada para o grande evento. Estamos aqui com o nosso papel, fazer nossa colaboração com a sociedade, tentando e executando o policiamento de excelência. Nesta primeira edição do Agora é Festa, várias atrações para animar quem veio à Avenida Itaúba. Mas antes, eu fui conferir como estava a preparação dos apresentadores. E a Avenida Itaúba, mais uma vez, recebe o Agora é Festa com muita alegria e com muita felicidade, porque a gente gosta do que faz e a gente está muito feliz por estar aqui hoje. Promete o mesmo sucesso da primeira edição que foi, e essa já é a quarta, né, Amaral? O mesmo sucesso aqui. Eu acho que o sucesso é até maior, Tatiana. Uma coisa que me surpreendeu muito logo que eu cheguei, vi a quantidade de barracas, então movimentou o comércio. Já é um retorno do ano passado, o pessoal já se antecipou e está ganhando dinheiro, junto com o Agora é Festa. Saber também dos detalhes no comando das cabines. Cada transmissão dá aquele frisil na barriga, como sempre, e a gente tem que estar sempre buscando minimizar os erros. Para o diretor do programa Agora e da diretora de marketing do Grupo Ramã Neves, este é mais um evento de sucesso, como todos os eventos e promoções do grupo. Estar de volta aqui na Avenida Itaúba é muito gratificante, é alegria de estar junto com essa população que nos assiste, que nos prestigia. O Agora é Festa começou aqui na Zona Leste, e para a gente é muito bacana ter voltado para cá, agora na quarta edição, e aí a galera está começando a chegar, está ficando bacana, o pessoal está animado, e eu espero que vocês tenham sucesso. Várias bandas foram selecionadas para apresentear o telespectador e leitor do Jornal Agora aqui na Zona Leste. Foram quatro bandas, a primeira banda está começando agora, a banda Timidez, vamos ter Cazu, Almeida, então, Pegada Sertaneja, e para finalizar, a banda Triple X de Corró. Agora sim, apresentadores no palco e a primeira atração. No comando, o grupo de pagode Timidez. Vale até interromper para saber da emoção de estar pela primeira vez no Agora é Festa. A gente está muito feliz pelo convite, esse aqui é o grupo de Timidez, fazendo nosso trabalho, brincando, com esse público maravilhoso que está chegando, está marcando a presença, está lindo, está lindo demais. As atrações continuam noite adentro. A maior delas também foi a hora da entrega do prêmio da promoção Semanas Premiadas do Jornal Agora, a ganhadora daqui da Zona Leste. Estou feliz, que palavras. As bandas afiadas, além do grupo de pagode Timidez, Cadu Almeida, era só alegria nos bastidores. Então hoje um showzão aí, viu, com muito sertanejo, arrocha, é... muito chamarregue, também gostoso. O Pegada Sertaneja, sempre presente nos eventos, não podia faltar nesta edição. E veio com a mesma pegada de muitos sucessos. Ed, vocalista do Triple X, pela primeira vez nos palcos do Agora é Festa, mostrou nos bastidores o que viria pela frente. Estou muito feliz, que a galera veio, né? Mas a Triple X, a galera que assiste agora mesmo, que era, estou muito feliz, muito. Dever cumprido de uma equipe que faz a diferença na hora de estar próximo deste público, de uma zona da capital do Amazonas, onde somente temos a agradecer. Vale até sambar nos intervalos. O Agora é Festa, nesta quarta edição, é somente sucesso aqui na Zona Leste. Mais de 40 mil pessoas mostraram que todos vestem a camisa da informação, da animação e do dia a dia da comunidade.